Preto, velha e seu nome é subida Estamos aguardando o som Houve um problema no som Mas a festa está muito bonita O importante é que os alunos participarem A festa está muito bonita A festa está muito bonita O que ela achou nesses dois dias de vestibular Aqui na PUC foi muito trabalho Realmente foi muito trabalho Mas mais uma vez o Promal sai ganhando Porque a turma dessa vez Mostrou mais garra Inclusive, eu acho que o barulho foi o maior A Chabela busca bastante tempo Vai dar uma palavrinha para mim Sobre o que ela viu aqui no campus Se é que ela já viu alguma coisa relacionada ao português Bom, o que existe com relação à prova de português É aquela expectativa E a certeza, né? De que os alunos do Promove estarão, assim, fazendo uma prova com tranquilidade Com muita segurança Porque no Promove a equipe trabalha muito junto, né, Rubens? E nós fazemos uma análise das provas anteriores todas E nessa análise A gente percebe as tendências A incidência dessa, daquela questão Então, nossa revisão é toda centrada nessa incidência de questões Então, o aluno que está no Promove Ele deve estar fazendo uma prova muito boa Tá bom Então, nós estamos aí para contribuir E tudo vai dar certo Porque o pessoal está preparado Todo mundo junto Muito alegre Muito sucesso E, nesta viagem, você é o meu convidado especial Questão número um Em todas as alternativas Há oração com sujeito Ou melhor, há oração sem sujeito Exceto em Bom, o que é necessário para que uma oração não tenha sujeito? É necessário que apareça um verbo impessoal, não é? Vamos lembrar rapidinho quais são os verbos impessoais É o verbo haver Só quando significa existir O verbo ser Estar e fazer Indicando o tempo E aqueles verbos que indicam fenômenos da natureza Então, vejamos Letra A Formas da língua portuguesa Assim, é necessário observar atentamente O relacionamento das palavras na frase Antes de resolver qualquer questão de análise sintática A cerveja trazia 8, cobrou a 10 A noite? A noite, não! A noite! A noite! A noite refeita de manhã A noite? A noite refeita de manhã A noite refeita de manhã que é lá que tem para essa situação de graça. Eu vou dar o gabarito do PAN número 2, semestral Biologia. Espero que vocês já estejam com ele na mão aí, preparados já. Trabalhar exclusivamente com questões abertas, para que vocês pudessem exercitar mais as nossas aulas. A primeira questão, ela... Vocês do simulado, eu espero, tenho quase certeza que vocês foram muito bem no simulado. Ele abrangiu a Biologia 1, a Biologia 2. Então, vamos pegar a questão 57, onde começa a Biologia, né? Isso aí, questão 57. Essa questão 57, ela fala sobre ecossistema associado à cadeia alimentar. Considera um ecossistema cujos componentes bióticos sejam constituídos apenas por bactérias, fungos e capim. Sobre esse ecossistema, é errado afirmar. Teoricamente, quê? Nós vamos marcar a alternativa errada, né? A letra A, possui seres autótipos e heterótipos. A letra B, possui produtores e decompositores. Estão corretas. A letra C, a transferência de energia se dá obrigatoriamente no sentido capim, bactérias e fungos, ou seja, do produtor para os decompositores. A letra D, a transferência de matéria se dá em dois sentidos, capim, bactéria e fungos e vice-versa. Isso mesmo. E a letra E, não pode ser um ecossistema completo e autossuficiente devido à falta de consumidores. É essa alternativa que está errada. Então, na resposta do 41, a certa é a letra E. Agora, as demais opções, na letra A, na questão 42, você tem aí. I almost forgot my money at home. Eu quase esqueci meu dinheiro em casa. Só vou comentar com você a letra C, porque as outras opções são o vocabulário para fazer uma boa prova de inglês. O que é? Eu estou ansioso. Você só tinha um... O pessoal está aí matando a pau, escrevendo o nome dos bichos direitinho, decoraram tudo. Está todo mundo satisfeito. Você olha aqui, está um procuro. Duas espécies de animais nas mesmas condições ambientais. Eles são procariontes, né? Seres cujas células não possuem núcleo definido, células pobres em membranas, né? Em organoides membranosos citoplasmáticos. Amigos para sempre, means you'll always be my friend. Amigos para sempre, means a love at the end. Friends for life, not just a summer or a spring. Amigos para sempre. I feel you and be at the end. I feel you and be even when we are apart. I feel you and be even when we are apart. Just hoping you are in this world that mourn my heart. O que é isso? O que é isso?